Quer comprar moedas baratas para o seu Ultimate Team? Agora o canal é parceiro da SCGold. Além de um ótimo preço, você pode receber suas coins pelo método seguro de transferência. Utilize o cupom BRUTE para 5% de desconto e de quebra você ajuda o canal. Links todos na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está na série Refazendo a História. Hoje o jogo que a gente vai refazer é entre Espanha e Holanda. Final da Copa do Mundo de 2010, que a Espanha foi campeã. Mas eu quero refazer esse jogo porque eu quero testar alguns jogadores no PS6. Quero testar o Iniesta, Xabi Alonso, Xavi, Sérgio Busquets, o Piquet também. Quero ver se eles são bons no PS6. Por quê? Porque no FIFA a gente sabe que eles são ruins. No FIFA, quando eles jogavam, a galera não dava muita bola para esses jogadores. E agora no PS6 a gente tem a chance de revisitar esse jogo e ver se os caras eram bugados, se eles eram os brabos do game. Vou mostrar aqui a escalação para vocês. Tem Casillas, Puyol, Piquet, Sérgio Ramos, Capo de Via, Sérgio Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Pedro, Andres Iniesta e Davi Via. Olha aí o Sérgio Busquets, não é tão bom assim. O Iniesta, não é tão rápido, mas olha os atributos do cara. Busquets realmente deixa a desejar, mas o Andres Iniesta já é bem melhorzinho. Xabi Alonso, para vocês verem, e Xabi, muito bom. Mas, será que os caras não tendo força física e velocidade, eles vão se destacar? É isso que você vai descobrir. Bom, eu vou jogar nesse 4-3-3 mesmo. Vou só tirar o Pedro e vou colocar o Fernando Torres, que eu prefiro. Fernando Torres. Vamos matar a saudade de ver o Fernando Torres em campo, pelo menos aqui no gramado virtual. Elinho Torres, que é bom, é um bom jogador sem dúvida. E eu acho que fiz a escolha certa de botar ele no lugar do Pedro. Bora para a partida, bora tentar vencer a Holanda. E vamos testar aí os meio-campistas habilidosos, mas sem pace e sem força. Será que os caras vão render no P6, ou será que o jogo também privilegiava bastante a força física e a velocidade? Espanha e Holanda, Copa do Mundo de 2010. Você vê os dois capitães, Iker Casillas e Van Brankhorst. Você está ouvindo aí o som ensurdecedor das vulvozelas. Que na final da Copa estava mais acentuado o som das vulvozelas. O pessoal estava ensandecido, tocando esse instrumento do capeta em volume mais alto possível. Você vê os jogadores da Espanha, todos com seu rosto original. Puyol, Chave, Capo de Via, Andréa Ziniesta, que vamos testá-lo. Será que ele é bugadinho? Ali o Sérgio Ramos com seu cabelo mais longo, lateral direito. Na época era o Sérgio Ramos, ainda não era zagueiro. Aí a nossa escalação, com muitos jogadores que no FIFA são um lixo, ou eram um lixo, né? Vamos ver se os caras são bons aqui na Copa do Mundo de 2010. Escalação da Holanda para vocês. Destaque para Robin von Persson, Dirk Kuit e Arjen Robben, o trio ofensivo da Holanda. Vai dar a saída da Vivian e Chave Alonso para a seleção espanhola. Está valendo Copa do Mundo de 2010, final. A bola já chega. O Iniesta com dificuldade conseguiu fazer o domínio. Bola para o Chave. Tem no meio o Chave Alonso. Fez o corte e podemos marcar o primeiro. A batida por sobre o gol, mas a Espanha toca e toca fácil. Vem chegando a Holanda. Van Bommel, passando pela marcação. Vamos ver o que ele apronta ali. Arjen Robben, costurando a marcação. Vai explorar o fundo, cruzamento para a área. Tira Puyol muito bem. Sai jogando a seleção espanhola. Wesley Snyder contra Chave Alonso. Melhor para o volante espanhol. Busquets com espaço. Voltou a bola lá no Cap de Via. Cap de Via, Andrés Iniesta. Fez a tabela. Devolveu o Chave. Andrés Iniesta cortou a marcação. Sérgio Busquets no meio. Fez o corte, limpou a marcação. Pode marcar a batida. Gol! É da Espanha. Sérgio SBC. Uma paulada. A bola bateu no travessão e foi morrer no fundo da rede. Pegou um chute com rara felicidade. Sérgio Busquets limpando ali a marcação do De Jong. A batida. A bola bateu e foi morrer no fundo da rede. Bateu na trave e morreu no fundo da rede. Sem nenhuma chance. Por isso tem que lembrar. Que é início melhor que esse. 12 minutos. 1 a 0 Espanha. A Espanha toca, rouba a bola e toca rápido. Toca e toca rápido envolvendo a seleção holandesa. Busquets para a chave. Recolheu muito bem. Andrés Iniesta passou pela marcação do Vanderbilt. Vanderbilt não está achando. O Iniesta batida para o gol. Pega a benção aqui, Lombor. Vem chegando Arjen Robben pela ponta direita. Adiantou demais. E o Piquet com extrema facilidade rouba a bola e já puxa o nosso contra-ataque. Gerard Piquet ali roubando com extrema facilidade. Sérgio Busquets da Vivian. Vem chegando. Conseguimos fazer o corte. Toca no meio. Tentamos fazer o gol vovó. Tentamos. O gol vovó que não deu certo. A bola voltou. Brutal Games. Notícias de PES e de FIFA é aqui. Nigel de Jong. Levando vantagem na sorte. Ele invade. Está ganhando campo. A gente comete a falta para pará-lo. E o juiz não deu cartão. Oh, beleza. Snyder, cruzamento para a área. Vão Perce de cabeça. Bola por cima do gol. A bola é da Espanha. Chave. Tentando passar pela marcação. Conseguiu. Olha o Iniesta se infiltrando. A batira. Gol. Da Espanha. Ótima infiltração de Andréas Iniesta. Muito inteligente. Olha a proteção de bola do Chave. Olha o passe para o Iniesta e o gol. O cérebro da Espanha trabalhando e fuzilando o goleiro Stecklenberg. Bola no fundo da rede. Olha a movimentação do Iniesta. Para ficar cara a cara com o goleirão. E só fuzilou. Finalizou o goleiro. É 2 a 0. Um excelente início de jogo. Andréas Iniesta. Venceu a marcação com extrema facilidade. Pode marcar o gol a batida. Stecklenberg. Andréas Iniesta está deitando ali. Muito liso. Deitando na ponta esquerda. Gregory Vanderville até agora não achou o Iniesta. Vem na resposta a Holanda. Dirk Kuit. É o último ataque. Kuit passou pela marcação. Vem invadindo. Vai tentar o cruzamento. Esperou o melhor momento. Agora sim cruzamento para a área. Nigel De Jong de cabeçada. O juiz aproveita para apitar o final do primeiro tempo. E a gente está bem superior. Mano, como é fácil de tocar a bola com a Espanha. Como é tranquilo. Vamos ver se não tem nenhum cansado ou não. Bora para o segundo tempo. É tranquilíssimo de tocar a bola com a Espanha. A sensação de fluidez é muito boa. Cara, muito bom jogar com a Espanha. É uma sensação sem dúvida muito boa. Bora aí ver se a gente consegue fazer mais gols. Fernando Torres conseguiu dominar a bola. Passou pela marcação. Conseguiu levar vantagem. Fernando Torres. Zerninho para cima da marcação. Toque no meio. Chave. Tentou passar pela marcação. Conseguiu. A bola sobrando. Iniesta. Gol. É o terceiro da Espanha. Andrés Iniesta não pensou duas vezes e mandou a bola no contrapé do goleiro. A gente conseguiu levar vantagem lá com o Fernando Torres no início da jogada. Costuramos bem a zaga da Holanda. E aí time bom precisa contar com a sorte, né? Grandes times, grandes seleções também precisam de uma pitada de sorte. E foi isso que aconteceu agora. O desarme do zagueiro holandês deu a bola nos pés do Iniesta. Que colocadinho mandou no contrapé do Stickelenberg. E ele não teve a mínima chance. É 3 a 0. Vem na resposta Holanda. Dirk Kutt passou pela marcação. Pode tentar o cruzamento. A gente insiste aqui na marcação. Sem dar espaço. Ele conseguiu mesmo assim. Vai sobrando a bola. Afasta como pode a zaga da Espanha. Ih. Deu contra-ataque. Mas aí eu também tentei uma bola por cima. Ih. Sou burro demais. E já vem. Já vem a Holanda no contra-ataque. Arjen Robben. Pausou. Tentou a bola atrás. Vanderbilt no cruzamento. Afasta muito bem Sérgio Ramos. A bola sobra. Wesley Sneijder. A batida para o gol. Vem chegando a Espanha. Davi Villa. Prensado. A bola sobra para o Xavi. Lindo passe de calcanhar. Davi Villa. Tocou a bola. Vai fazer mais um. Defendeu Stickelenberg. Linda defesa do goleiro. O holandês salvando dessa vez. A equipe de tomar o quarto gol. A gente toca e toca muito fácil essa bola. Arjen Robben costurando. Levando vantagem. Van Capde Villa. Bem na recuperação. A Espanha sai tocando a bola rápido. Tocando de primeira. É o tic-tac espanhol funcionando. Envolvendo a seleção holandesa. Os caras estão em choque. 3 a 0. Boa tabela. Boa tabela. Recebeu na ponta Fernando Torres. Conseguiu levar vantagem. E aí Matissem coloca a bola para a linha de fundo. Bola na ponta Fernando Torres tentou levar vantagem. Se safa agora dessa vez a Holanda. Por pouco tempo. A bola é de Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Xavi Alonso. Fernando Torres. Tabela envolvente. Fernando Torres vem ganhando campo. Chegando na linha de fundo. Toque no meio. Trabalha a bola Espanha. Vem chegando. Xavi passou. Humilhou a marcação. A batida de três dedos. Gol. Mais um da Espanha. Xavi num lindo gol. Venceu com extrema facilidade a marcação do Raitinga. Passou pela marcação. Deixou o Raitinga ali. Procurando. Está até agora procurando o Xavi. Cadê? Cadê o Xavi? Cadê o Xavi? Foi buscar um churros ali o Raitinga. E de três dedos. Inês está com extrema classe. Xavi com extrema classe chutando no cantinho do Stecklenberg. É 4x0. Sim. 4x0 para cima da Holanda. Toca rápido a Espanha. Toca rápido a Espanha. Xavi Alonso. Fernando Torres. Essa tabelinha que tem dado muito certo. Fernando Torres na linha de fundo. O que ele vai aprontar? Cruzamento. A cabeçada. Gol. Mais um. Mais um do Xavi. Dois gols hoje. Um pequenino Xavi de cabeça. Fazendo mais um. Tabela envolvente. Xavi Alonso. Fernando Torres. Cruzamento para a área. E aí não teve o que fazer o Stecklenberg. Bola no contrapé do goleirão. De novo. De novo. A Espanha massacra. É 5x0 para cima da poderosa Holanda. Os caras estão em choque. Os caras estão em choque. Não conseguem sair jogando. Gregor e Van Der Vil. Tenta descontar a equipe holandesa. Na ponta. Ganhando o campo. Cruzamento para a área. A gente marca. A bola está livre. Van Persie. Defendeu Casillas. Milagre. Milagre do goleiro espanhol. Duas vezes Casillas. Para evitar o único gol da Holanda. Mano. Que defesas absurdas do Casillas. Que goleiro monstruoso. Uou cara. Fiquei surpreso. E vamos dar resposta. Vamos dar resposta para os holandeses. Xavi. Bola na ponta. Não estava impedido. Humilhou a marcação. A batida. Virou o passeio. Gol. Davi Villa. Estava sumido no jogo. O atacante espanhol. Que não conseguiu ter muitas participações. Agora se posicionou bem. Humilhou o goleirão. Passou pela marcação. E só empurrou para o fundo da rede. É 6. Isso mesmo. 6 a 0. Você acompanha aí no replay. Como o Stecklenberg foi iludido pelo fake shot. Rapidinho. Do. Da Vivian. Mano. Que resultado. Como é tranquilo jogar com essa seleção espanhola. Como os caras fluem dentro de campo. É uma fluidez absurda. E vem mais. E vem mais. E aí o passeio foi fraquinho. Já está sem força na perna. O meia. Espanhol ali. Tenta um gol de honra. A seleção holandesa. A bola na ponta. Afasta a zaga. Piquet. Faz o corte parcialmente. A bola não para de cabeça. Se oferece para Iker Casillas. Que sai jogando. Serge Busquets. Quem sabe o sétimo. Quem sabe o sétimo. Andreas Iniesta na ponta. Já está com o fôlego. Um pouquinho cansado. Chave. Tentou passar pela marcação. A Espanha trabalha a bola. Quem sabe mais um. Desarmado. Agora sim. Consegue desarmar. E o juiz pode encerrar a partida. Bola nossa. Cap de Via. Correndo. Ainda temos mais um ataque. Andreas Iniesta. Passou pela marcação. Sofreu a falta. Saiu com bola e tudo. E o juiz aproveita para acabar esse massacre. Final de partida. Mano. É 6 a 0. Final da Copa do Mundo. Espanha campeão. Com um chocolate. Para cima da Holanda. Como foi tranquilo. Como essa equipe flui. Os passes. É muito maneiro de ficar trocando passes. Você sente que o Iniesta. Que o Busquets. Que o Xabi Alonso. Que o Xabi. Os caras realmente. São muito bons. É uma segurança de jogar com eles. Que você não tem no FIFA. Então. Para responder a pergunta. No nosso experimento. Enquanto vocês assistem os melhores momentos da partida. Sim. Esses caras. São insanos. São muito bons. Dentro do game. O Xabi é liso. O Iniesta é liso. Muito inteligente. Você está vendo aí. Os nossos gols. Contando com um pouquinho de sorte. É verdade. Mas. Resultado aí. Que foi. Avassalador. Para cima. Da Holanda. A gente teve mais posse de bola. A gente teve muito mais chance. A gente fez gol bonito. Gol de sobra. Né. Gol de cabeça. Teve gol de tudo. Quanto é jeito. E. Que sensação incrível. De jogar com essa Span. Mano. Sinceramente. Baixem o patch. Quem. Tiver um PC minimamente decente. Não precisa. Ter um PC bom. Para rodar esse patch. Baixem o patch. Porque é uma sensação. Muito bacana. De jogar com esses caras. De ver esses caras. Que há tanto tempo. No FIFA. São inúteis. Ver os caras rendendo. É uma ótima sensação. E. O adjetivo. Que eu posso. Definir. A seleção espanhola. É fluidez. O jogo flui com os caras. Olha o gol que eu consegui fazer. Tá ligado? Diferente do outro episódio. Que eu joguei com Gana. Que os passes eram defeituosos. A gente sente uma. Brutal diferença. Em jogar. Com a seleção mais fraca. E jogar com uma seleção. Que sabe. Passar a bola. Que sabe tocar a bola. Então. Esse é o veredito. Os caras são liso. É muito. É muito bom jogar com a seleção espanhola. Os caras. Tem. Um toque de bola muito bom. A bola chega. É uma fluidez absurda. E recomendo que vocês. Quem puder. Quem puder. Faça o teste. E jogue. Com a seleção espanhola de 2010. Para mais Refazendo a História. Se inscreve no canal. Eu fui. Por apenas 3 reais. Você pode se tornar membro do canal. E participar do nosso grupo. Lá no WhatsApp. 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 Lá no WhatsApp.